Hoje, eu tenho o prazer de apresentar o Boloca, recebemos a visita da professora Valéria Loureira da Silva, do Senai Cimatec, e ela tem um novo histórico, já tanto de pesquisa no exterior, como tendo uma passagem aqui pelo Unicamp, e na verdade, ao invés de eu apresentar, eu vou colocar uma outra pessoa aqui para apresentar. Oi, Três, você vai apresentar a Valéria, se você for, você pode falar só aqui? E a Valéria foi minha palestra de graduação, a gente passou junto à graduação em 1831, fizemos outro palestra de graduação, ainda no Instituto de Física, e daí a gente foi para os Estados Unidos na mesma época, lá em New Jersey, de cidade separada, a gente estava em extensões diferentes, mas que eu tenho carinho muito grande por ela, eu re-envoltei aqui na Valéria da Silva Cimatec, que é um convite, e ela foi, era muito querida, porque ela me deu os meus primeiros, os quatro pastores, né, mas que eu tive, que era o filhote do garfão dela, que era em vez, era o meu do Rê, em vez, mas assim, só para constar, porque é chato eu não estaria aí para ver a apresentação dela, não se entenda, ainda mais agora, o Espírito de Véguia vai ser a coordenadora, eu já tive uma ação com respeito de uma técnica para a hospital, tá? Se puder falar, se puder falar, se puder sentir. Tá bom, bom, gente, não precisa mais, é melhor introdução do que essa, então temos um grande prazer de recebê-la, né, e por favor. Obrigada, pessoal, é um prazer imenso para mim estar aqui, foi fantástico ter encontrado com Mônica, lá no Cimatec, um dos livros que ela estava fazendo, e reconectar, e ter esse convite, eu sou cria aqui no Unicamp, fiz a graduação, fiz o mestrado, fiz o doutorado aqui, eu fui da mesma turma da Mônica, do Newton Katersky, depois quando entrei no mestrado, eu estava com o Anderson, e, então, tem, é assim, é muito prazeroso e muito bom estar aqui com, de estar aqui. Quando eu conversei com a Mônica, ela falou assim, ó, não fala só do teu trabalho, fala do Cimatec também, então, eu vou dar uma apresentação geral do Cimatec, vai ser um pouquinho comercial, mas, eu vou pedir desculpas, mas eu tenho uma parte de uma apresentação institucional, que faz bastante propaganda do Cimatec, e, aí, eu vou falar um pouco do teu trabalho, e vou falar desse trabalho, vocês vão ver que é um tanto diferente do trabalho que vocês estão, provavelmente, acostumados a ver, porque ele tem uma componente tecnológica de inovação bastante grande. Então, eu vou mostrar alguns exemplos do que a gente está falando. Então, eu vou começar falando do Cimatec, eu vou falar um pouquinho dos projetos de inovação no meu laboratório, então, a gente tem um grupo que desenvolve instrumentação óptica, meio sob encomenda das empresas, com base nas demandas que tem. Não são só das empresas, tem outras coisas que a gente faz também, mas é bastante grande. E, aí, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo falando de um projeto que a gente tem em andamento, um projeto com a Shell, chamado Soft Robots, e a gente está desenvolvendo uma suíte de sensores. Eu não vou poder falar de todos os sensores, mas eu vou mostrar alguns exemplos, que foram, inclusive, alunos de graduação que desenvolveram, mas que são bacanas, porque eles mostram o potencial e, como essa aplicação é nova, eu mostro os problemas que vai dar para ver. E, por fim, eu vou falar dos centros de competências em grafim e tecnologias quânticas. Esse é um centro de competência que ainda não existe, a gente foi contemplado com ele, estamos nas tratativas para assinatura e ele vai começar a ser implementado a partir do ano que vem. Então, mas eu vou falar só, dar uma pincelada no que que envolve esses centros de competência e o que que a gente está planejando fazer. Então, vai ser meio diversificado, um pouco por ir aqui de atividades, mas a gente está bem. Aqui, então, vou começar aqui com essa parte institucional do CIMATEC. O CIMATEC é parte do Sistema Senar e ele age e tem várias atividades que tem. A gente tem atividades na área de PDI, no que a gente chama de centro tecnológico, tem um centro universitário, a gente tem graduação, tem várias graduações em engenharia, mas quatro programas de, três programas de pós-graduação, o Instituto Centro tem vários serviços e a área de educação profissional. O que o CIMATEC é conhecido pela área de educação profissional, a gente ainda tem isso. Mas o CIMATEC tem um footprint e umas características bem diferentes, mas voltadas para essa área de inovação. Isso tudo é feito em colaboração, em interação com diversos outros elementos. Desde centros de pesquisa, agências de fomento, universidades, startups e, primeiramente, a indústria, porque é a missão do SENAI, da apoio para a indústria. O SENAI foi criado em 1942, certo? E com a função e o objetivo de servir à indústria e capacitar profissionais para trabalhar nessa indústria. Isso daí foi evoluindo e hoje ele tem, mas ainda é, em termos nacionais e de América Latina, a maior identidade privada que trabalha na formação de pessoal para a indústria. O SENAI, ele é parte da... Ele responde a FIEB, que é o análogo da FIESP, lá na Bahia, e eles todos se reportam ao CNI. Então, o nosso orçamento e o orçamento da FIEB. Ou, então, de dinheiro que a gente carrega fora. Existem... O SENAI, eles têm... Nos últimos, acho que sete anos, mais ou menos, eles criaram os ISIS, que são institutos de pesquisa e inovação, que estão distribuídos no país. E cada um deles tem um tema, são 26 ISIS no Brasil, quatro deles estão no SENAI, na área de automação, união de conformação, logística e sistemas avançados na área de saúde. A gente tem também seis ISIS, onde os ISIS já são institutos mais voltados à consultoria e prestação de serviços e em áreas tecnológicas que a indústria pode não conhecer. Então, isso daí também existe. E nos ISIS, a gente tem essa área de alimentação, construção, civil, eletrônica, mecânica, química e meio ambiente. O SENAI tem hoje... foi fundado em 2002, então nós somos o CIMATEC, não é o SENAI, mas o CIMATEC em si, ele é a unidade do SENAI, que é uma unidade de centro de tecnologia e inovação, foi fundada em 2002, então a gente não é tão velho, tem 20 anos, tem 44 áreas de competência da ordem de mil pessoas que trabalham no CIMATEC e tem formado o número de pessoas que provavelmente com a história da Unicamp e esse número é muito baixinho, mas é bastante significativo o trabalho. Como eu falei, a gente trabalha de uma forma integrada, a gente tem área de educação, tanto profissional quanto na área de ensino superior e pós-graduação, a gente tem área de pesquisa e desenvolvimento e de serviços tecnológicos e essas áreas são integradas e compartilham de recursos, certo? Aqui, os laboratórios geralmente têm um dono, é um professor, as infraestruturas são compartilhadas, tem um gerente, um gestor daquela infraestrutura, mas ele tem que compartilhar e ela está usada nos vários projetos. em TDI a gente trabalha com instituições parceiras, a gente é de fomento e a gente tem uma quantidade de recursos bastante divididos. Vou dar um pouquinho mais de detalhe acho que em dois slides. Nas áreas tecnológicas são todas, basicamente, todas as áreas de engenharia, de automação, computação, tem a educação, a gente tem um sistema de startups também, de incubação e aceleração, tem saúde, mecânica, óleo e química. da infraestrutura tem algumas coisas que se destacam, uma delas é o centro de supercomputação, a gente tem vários supercomputadores e a gente tem uma parceria com a Atos que resultou no Latinoamérica Plante Confluting Center, onde a gente tem um emulador, basicamente um supercomputador para simular os processos quânticos para que a gente possa começar a aprender e desenvolver e testar algoritmos que façam uso da quântica. O computador é clássico, mas a gente pode fazer essa parte de software para fazer. A gente tem um gurô de manufatura aditiva, fábrica modelo e tem outros elementos grandes que a gente tem para fazer. Em termos dos projetos do portafólio, aqui mostra mais ou menos a distribuição do fomento que a gente tem. A gente tem alguns que são Embrapi apenas, que não é uma porcentagem muito grande, aí combinado Embrapi com Embrapi. A Embrapi com a ANP é um pouco maior, mas tem a NEO, tem construção direta e tem a ANP e a gente usa várias fontes aí, diferente de equipos. Vamos falar um pouquinho da área de robótica, uma área das mais fortes dentro do Cimatec, em termos de tecnologia lançada, mas também mostra um caminhar em uma forma de operação do Cimatec. Esse daqui é um Flatfish, é um, foi basicamente uma demanda de um robô, um veículo autônomo para a inspeção submarina a pedido da Shell, que queria um desenvolvimento nacional. A gente começou com um conceito, fez algumas provas de conceito, fez mockups, avançamos num certo nível, um projeto grande, caro na época. Era um projeto onde a gente não tinha competência, a gente tinha algumas pessoas que entendiam de robótica, mas não muitas. A gente contratou toda uma equipe de robótica, mandou, desenvolveu parcerias, mandou os nossos, essa equipe que a gente contratou para o treinamento na Alemanha, no DF CAI, veio o pessoal do DF CAI para cá e foi treinando e adquirindo essa tecnologia e até chegando ao ponto que a gente estava autosustentado. A gente ainda colabora com o DF CAI, mas já não depende deles. e a gente acabou desenvolvendo esse primeiro projeto, depois veio a fase 2, fase 3, quando chegou na fase 3, a gente já falou que quer comercializar, eu quero que vocês comercializem, eu quero poder comprar isso daqui, então eles fizeram um edital, selecionaram uma empresa e foi a SAP, a SAP foi, se instalou no Cimatec, a gente transferiu a tecnologia, eles contrataram metade da nossa equipe para fazer isso daqui, uma outra parte foi e aí a gente fez a parceria e ainda está continuando e agora continua tanto na parte do desenvolvimento do veículo mesmo, como também na integração de ferramentas para você operar e fazer essa comunicação com esse elemento, porque é uma coisa estratégica no caso da Shell, é uma coisa que eles queriam, eles sabiam que demorar mais de 10, 15 anos para chegar lá e a gente continua fazendo isso, o projeto já está com 12 anos continuamente indo com novas fases e ciclas. Esse tipo de atitude também é típico do Cimatec, da formação do Cimatec. A indústria mais forte que tinha na Bahia até antigamente era a petroquímica, não tinha muita coisa associada com a área de petroquímica, quando a Ford se instalou lá, a Ford chegou para o Cimatec e falou, eu preciso de ajuda, eu preciso de formação de pessoal, eu não estou falando de formação de técnico, aí a Ford acabou abrindo cursos de engenharia e de treinamento lá de ciências customizados e não customizados, porque algumas engenharias são básicas, mas para suprir a necessidade da Ford. A Ford fechou as portas, certo? E hoje se instalou o grupo de engenharia dentro do Cimatec. Eles têm tanto no Cimatec Parque quanto no Cimatec Central, na sede central, eles têm um andar lá que é só deles. A parte de engenharia é uma coisa que para a Ford é importante, valorizada, na Ford globalmente, eles fecharam a fabricação, mas não a engenharia. Então a gente tem vários projetos de colaboração com eles, mas a engenharia... aí eles foram absorvidos... Não, só absorvidos, são independentes. A gente alugou o local para eles, se alugou o local... Dependente, eles gostam de estar dentro do ecossistema e estão lá. Mas a gente não entra na parte deles, porque tem um monte de coisa sigilosa que a gente não pode ver. Então, aí eles têm. Mas assim, então eu estou mostrando assim que o que é. Se a indústria chega e fala para a gente a gente precisa de alguma coisa, a gente desencosta. Se a gente não tem, a gente vai ver quem é que tem. A gente vai fazer a parceria e para poder entregar o que eles querem. Esse daqui é um outro caso interessante que é um nó oceânico para fazer... para formar fundo do oceano para fazer a parte de... Não só para fazer monitoramento císmico, análise císmica. É um problema grande porque isso daí normalmente você tem que alugar equipamentos caros para levar os novos, você faz as medidas por tempo, aí você tem que levantar só essa colarca de livro que você está lá e tirar. É uma coisa assim de milhões e milhões de dólares que por dia. É a hora que você tem que ver isso. Então, eles... A gente... Ops, desculpa. Então, o que a gente fez foi... Nossa, eu não consigo fazer tudo isso. a gente acabou desenvolvendo o conceito desses nócinos, a gente não fez sozinha, a gente fez com um parceiro deles, que é a Sonardá, que faz a parte da comunicação, mas integrada com o nosso sistema. Inicialmente, a gente considerou duas arquiteturas bem diferentes, também uma mais circular, essa mais circular. Foi até o ponto de a gente colocar, fazer prova de campo no fundo do oceano, ver quais que eram a melhor dentro dessa primeira prova de conceito. Funcionou ou melhor, a gente acabou optando por ela, já está na terceira fase, ou na segunda, na terceira, e já tem. Eles absorveram, acontece periodicamente que parte do pessoal que a gente treina, que a gente treina, a gente perde para a indústria, a Shell acabou contratando alguns deles, mas a gente continua fazendo esse desenvolvimento. Esse daqui é um outro caso, também, que mostra um robô, esse era um robô de inspeção e de limpeza para você fazer os risers, que é a tubulação que vai conectar o FSBO, que é o navio que você tem, e que vai ter as mangueiras e as tubulações que vão lá para o fundo do oceano. Você tem que inspecionar e limpar isso aí periodicamente. Então, ele vem, ele navega, ele gruda no negócio, ele limpa e faz as inspeções. também foi um projeto desses grandes que foi feito, que tinha muito interesse, na época da pandemia o dinheiro ficou curto, foi colocado na prateleira, dois anos depois as coisas recuperaram, a gente retomou ele com o RIS. Na área de educação, a gente tem os cursos de engenharia e arquitetura e urbanismo, e a gente tem basicamente várias das engenharias e um de ciências de dados da inteligência artificial que é o online. Na área de pós-graduação, a gente tem a gente tem várias lá do censo, essas lá do censo são periodicamente atualizadas ou mudadas, dependendo das demandas. A gente tem programas que são especializados para alguma demanda específica, então, teve um com a Vale que eles queriam uma coisa bem específica, a gente fez uma parceria com a MIT e com o Imperial College e formatou e implementou esse curso para eles treinaram um monte de premios que depois, às vezes, eles já estão na segunda fase. Tem um estrito censo, a gente tem três programas, o tem o de gestão industrial e tecnologia e tecnologia industrial, que é, ele tem um mestrado profissional e um doutorado. E esse daqui é nota cinco, que é a nota máxima quando você tem mestrado profissional. A gente tem modelagem computacional e tecnologia industrial, que é mestrado e doutorado, acadêmico, esse tem nota seis e tem um novo, que tem poucos anos, que é o de desenvolvimento sustentável, mestrado, então, ainda está com nota quatro. E a gente tem aqui uma formação de, até 2002, não foi um número tão grande de gente que a gente formou, mas foi da ordem de 370 mestres e 76 doutores. 80% ou mais desses mestres e doutores, eles trabalham na indústria. Então, são muito poucos que vieram da academia e queriam procurar ou que trabalham na academia. Quase todos eles vêm da indústria. Na área de colaboração internacional, a gente tem várias colaborações aqui, tanto na América do Norte, quanto na Europa, e a gente está agora fazendo algumas com a Ásia. O Simmatec Park é um campus avançado que fica em Camaçari, que é a região de, Camaçari, mas é perto da Praia, na região, assim, de Camaçari, que vai ficar com a Ásia. É um lugar bem bacana, que é um centro dos fios, está vendo aí um monte de vilapões. E essa ideia desse daqui era para a gente fazer um sistema onde a gente pudesse fazer protótipos em escala e plantas-piloto para testar, então, para avançar as coisas e também coisas onde a gente não conseguiria uma licença ambiental ou uma licença num Simmatec que fica na cidade. Então, aqui a gente tem uma área industrial que a gente pode fazer isso. Então, aqui tem várias fotos dessa parte aí, tem vários desses galpões, tem algumas aqui que é, essa parte aqui é a parte que está construída, isso daqui já é só um rendering, mas tem esses galpões, a gente construiu essa primeira parte que estava mostrando ali era essa parte aqui, certo? Que está aqui, é por aqui assim, e tinha esses galpões, primeiro galpões aqui. A gente, a Corne acabou pegando um dos galpões, depois pegou outro, pegou outro, agora a gente construiu mais núcleos de galpões. Aqui tem um centro que eu vou falar um pouquinho, deixa eu terminar de falar isso e eu falo do resto. Mas isso daqui é um plano diretor do que pode ser. E um dos, aqui tem a operação da Ford, tem uma parte de outros projetos, tem um hub de hidrogênio, tem uma parte de manuflatura aditiva, tem uma parte da Shell, e tem esse centro que a gente vai falar um pouco mais, que ele é uma iniciativa conjunta da Shell com a Petrobras, para fazer a qualificação, vai ter um posto que a gente perfurou de 300 metros para fazer qualificação e teste de equipamento. E tem esse, no futuro, tem essa parte do Science Park. Science Park seria um local multi-institucional para você ter várias instituições. E, então, eu sei, a Unicamp também está falando de participar desse parte e ter um campus avançado lá, ou um local avançado para lá. A LDP é o Laboratório de Desenvolvimento de Produção, que é esse laboratório da Petrobras e da Shell, com esse posto de 300 metros. E a ideia aí é você ter laboratórios com equipamentos bastante caros. Por exemplo, a gente tem uma câmera interbálica que já está funcionando. A gente consegue simular a pressão, testar equipamentos e componentes, agressões que você tem de 300 bar que você teria no pré-sal. A gente consegue fazer isso. Aqui é um rendering do teste de instalação da LDP. Isso daqui ainda está parcialmente em construção, esses galpões, a instalação de várias coisas já está conseguindo funcionar. Tem o centro de tecnologia da Ford, que a gente já falou que eu já falei. Tem esse hub de H2V, que é mais uma outra parte de você ter a produção de hidrogênio verde e avaliação de diferentes tecnologias que já está sendo implementada. Tem o Cimatec Sertão, que aí é para ajudar no desenvolvimento da região do semiárido e tem várias tecnologias e uma delas é também em parceria com a Unicamp, que é o projeto GREAT, que é para fazer a geração de combustível, através do agave. E tem essa parte daqui que usa o agave como biomassa para gerar o combustível, mas tem um outro aspecto gerado, realizado com a mecanica a ação do plantio da folheira e também tem a parte de rodas tecnológicas para você obter o etanol de primeira e segunda geração. Tem o Cimatec Mar, que é uma nova iniciativa, um novo canto avançado que fica ali perto do porto, perto da realidade, fica perto do mercado modelo daquela região e a ideia é para a gente poder ter um local que a gente possa testar todas essas tecnologias marinas que a gente está testando e desenvolvendo, assim como também explorar a parte na parte de desenvolvimento naval, Amazônia Azul e aí tem outras tecnologias portuais. Tem o Cimatec Digital, esse daqui é um Cimatec virtual, tem uma localização no próprio Cimatec que é para voltar, isso daí tem muito interesse em empresas. E agora eu vou falar um pouquinho do meu laboratório em si, onde a gente desenvolve sistemas ópticos e sensoriais para várias demandas que a gente tem além da parte de pesquisa. A gente atua em três áreas, ou tem atuado em três áreas, imagens, espectroscopia e fibra óptica, e uma das coisas que a gente faz é que a gente trabalha em projetos que são multidisciplinares, então não é só o pessoal do meu laboratório. Todos os projetos ele vai ter, são projetos de inovação, eles têm o pessoal de mecânica, tem o pessoal de eletrônica, o pessoal de software, quando é um projeto na área de saúde vai ter também uma pessoa, no mínimo, responsável pela área de saúde, e aí a gente faz até onde dá para fazer, mas com tudo isso integrado, não é só a demonstração básica do laboratório, mas a gente tem também todo esse apoio de engenharia que a gente precisa para as outras escolas, para fazer. Aqui eu vou mostrar três exemplos de projetos que a gente fez, um que trabalhou com imagem, outro que trabalhou com espectroscopia, e um terceiro que trabalhou com uns dois, depois eu vou falar do software de segurança. Esse é um caso interessante, o projeto Natus Cama, que foi uma demanda da Kiama, que é uma empresa de software, para fazer cadastramento de impressões digitais, de biometria, mas eles queriam um sistema que fosse para cadastro de recém-nascidos, para que você pudesse ter impressão digital do nenê, o cadastro biomédico do nenê, junto com a mãe, para a maternidade. Então, tinha vários desafios, do ponto de vista técnico, a digital de um recém-nascido é cinco vezes menor que a de adulto, então você precisa de uma resolução cinco vezes maior, mas, além disso, você quer capturar o pé e a mão, você não quer só a digital, pelo menos naquela época eles queriam só a digital, porque ainda não tinha certeza que a digital já estava totalmente formada, e que você poderia ter uma evolução dela. Então, o que se fazia tradicionalmente, hoje, por causa das limitações de captura, era pegar o pezinho, então todo mundo já deve ter visto o recém-nascido que teve filho, que tem um pezinho, lá no meio da impressão do pezinho, que é uma forma que eles registram. Uma outra, essa seria uma, essa parte de resolução e de tamanho da imagem, é uma diferença, é uma limitação da ótica e da tecnologia que você consegue dos sensores que vai te dar essa resolução. A outra coisa é a parte de ergonomia, porque isso aí tinha que ser operado por uma enfermeira, e ela tinha que fazer tudo só com uma mão, porque ela tem que mexer com o nenê na outra mão, certo? Então, você tinha que, então a gente não podia fazer um projeto, um produto nessa época, porque era uma demanda do projeto, era um financiamento em Brasília, então tinha que pagar no TRL6, mas a gente desenvolveu esse produto, esse protótipo, digamos assim, hoje se tornou um protótipo comercial, que é comercializado pela NatoSafe, que foi uma spin-off da Piana para comercializar esse produto, aqui está mostrando um cartão, vocês conseguem ver no vídeo deles, no site deles, aqui é a resolução que você tem com o nosso dispositivo que a gente desenhou, esse daqui é o que você tem com o produto comercial, então você consegue ver não só a digital do recém-nascido, você consegue ver até os poros, e você consegue ver as minúcias dessa digital, que são parâmetros importantes para você conseguir fazer o cadastro e usar os algoritmos de conhecimento de digital. Esse daqui é um outro carroço que a gente teve com a empresa da Vama Diagnóstica, é uma empresa que faz, vem, comercializa teste de diagnóstico, eles criam um leitor de fluorescência para poder e a desenvolvimento do próprio teste diagnóstico, então a gente fez um kit de teste de monitoramento da COVID, esse teste que a gente monitora é o dedímero, certo, que a gente desenvolveu, então a gente desenvolveu junto com o nosso grupo de saúde, eles desenvolveram toda a bioquímica para poder fazer o teste, a gente desenvolveu o módulo ótico que fica aqui dentro, que faz a parte de citação e leitura, com componentes off the shelf, a gente também tinha objetivos de custo, então a gente teve que ver estratégias para reduzir o custo desse daí, não podia ser um sistema comercial que a gente usa tradicional, e tem toda a parte da eletrônica e da mecânica para conseguir controlar e fazer isso daí, então a gente é um outro exemplo que aí nesse caso usou fluorescência. Esse daqui é o, em termos de tecnologia, o mais adiantado que a gente teve foi o desenvolvimento de um protótipo pré-comercial de um nanoscópio, esse nanoscópio ele é um microscópio de varredura multimodal, tem o AFM, o micro-raman e a combinação dos dois com um terço, com o Tiffin-Hans do Valenskaper, a gente consegue fazer a imagem óptica e a imagem hiperespectral, aqui está mostrando uma imagem hiperespectral de um floquinho de grafeno, aqui você vê o espectro que você tem para provar que era uma camada de o rama e você consegue fazer essa parte. A gente desenvolveu o sistema óptico, a scanhead, a controladora e o software de controle. O software de análise foi desenvolvido pela outra unidade em Grápia do TCC da UFMG. A UFMG foi parceira da gente, tinha também um grupo de física do Adujouro que era o que tinha trabalhado entre a técnica do Terce, só que quando a gente começou esse projeto, o Terce dele roubava duas mesas, cheio de espelho na mesa inteira e a gente conseguiu compactar e gerar um protótipo, aqui o nosso protótipo funcional que está vindo e hoje eles têm uma, tem a FabNS que eu não sei o quanto que vocês já estão familiarizados ou ouviram falar, onde eles estão comercializando e eles embarcaram, acho que a semana passada, a primeira venda deles para, agora antes foi suíça ou Alemanha, eles conseguiram vender. aí que você vê no vídeo, eles colocando a amostra, aí tem a ponta com a nanantena, que é uma nanantena especial que eles tinham já essa patente ali, essa lá na UFVG, estão colocando a escandade, estão colocando a escandade aí, aí tem uma visão daquele sistema que a gente desenvolveu, aqui tem a imagem do software, então você tem a imagem ótica, aí pode selecionar o pedaço onde você quer fazer o escaneamento, aí você seleciona essa parte, faz o escaneamento deers, e aí você consegue selecionar o que você fez, então esse foi um, aí você está vendo, né, que eles estão escaneando e fazendo os fotos e as cores vão te dar a intensidade de uma determinada parte do espectro que você escolheu. E agora eu vou falar do, mudar um pouquinho antes de, eu tenho que falar do projeto mais atual que a gente tem, que a gente está trabalhando, que é um projeto Soft Robots, esse é um projeto de uma parceria do CIMATER com a Shell e a, com o recurso da NP e o recurso da EMPRAP. Então, o projeto Soft Robots, ele começou com base num problema real que existe nas plataformas de petróleo. Aqui você tem uma figura de uma plataforma de petróleo que a gente tirou da internet. Você está vendo que aqui são, tem escadas e corredores, tem todo esse sistema aí bastante complexo de tubulações. Eles têm que inspecionar isso e às vezes você não consegue ter acesso, você tem que passar aqui. São regiões de bastante periculosidade, se você tiver um vazamento de gás, você pode ter uma explosão, então você não pode levar qualquer coisa para lá. Você vê também que para colocar uma robótica aqui não é trivial, porque tem escada para subir e que você tem. Então, os projetos, os projetos, os robôs moros, eles têm algumas atratividades no sentido de que eles não têm articulações rígidas como você tem o seu braço no cotovelo, na mão, que você consegue girar, você consegue fazer os braços robóticos dessa forma e ter bastante precisão. Mas você precisa às vezes fazer caminhos curvos entrar por locais que não são tão fáceis. Então, você preferiria ter uma coisa tipo uma cobrinha que vai lá andando e vendo onde você vai ter. Então, nesse projeto de software robótica a gente está desenvolvendo todo o normal na área de robótica a parte de concepção do robô, mas a parte de controle e de materiais. A gente quer fazer tudo por impressão 3D, o máximo possível de forma localizada, porque esse também é outro calcanhar de Aquiles ou um outro problema que o pessoal tem de que toda na indústria que é tudo importado, se quem tem uma parte que quer para alguma coisa tem que esperar meses para desembaraçar, para fazer o processo é muito complexo. Então, tudo que a gente conseguir fazer com impressão de 3D é vendido. E aí, a gente precisa fazer os sensores. Eu vou falar para vocês do sensor visual e de vibração, mas também um pouquinho de propriocepção, ou seja, como é que você, que é uma característica importante dos robôs moles. Você quer controlar esse robô, como é que você vai saber fazer esse controle se você não sabe qual é o formato que o robô está assumindo naquele momento? Então, um dos sensores de propriocepção que a gente tem que fazer é o de forma. quando a gente fala de robôs duros versus moles, os duros têm essas articulações, alguns já são não redundantes ou são redundantes, você pode ter mais um tipo de movimento e você tem os moles totalmente e um intermediário que a gente chama de contínuo, que é classificado. tanto, e aqui nesse tipo de robôs você tem uma equilibrudância. Aqui são alguns exemplos que você acha na literatura, esses não são os nossos robôs de tipos de robô moles. Alguns deles parecem brinquedinhos, que o pessoal está fazendo na área de pesquisa, mas outros já brinquedões, compartilha, mas você tem coisas bem interessantes que você pode fazer com esses robô moles, mas é uma área ainda bastante incipiente na área de robôs. com muitos problemas e muitos desafios que ainda não são solucionados. Então, no caso de um ambiente, se fosse um ambiente offshore, mas não é só um ambiente offshore, seria qual o ambiente de difícil aferas e de periculosidade, você tem, esses robôs são interessantes e se a gente for olhar para esses requisitos, a gente vê que um problema que você tem nessas plataformas, a periculosidade maior é uma atmosfera potencialmente explosiva, então você tem que eliminar fraíscas. Como que você elimina fraíscas? Tem duas abordagens, elimina a eletricidade e você não gera fraíscas, ajuda, falsifica que for por atrito. Mas o outro é você pegar tudo o que pode ter explosão e colocar no invólucro a prova de explosão. Não é muito desejável entrar nesse caso porque, principalmente se você quiser trabalhar com o manipulador, porque isso daí vai aumentar o peso e o tamanho desses sistemas. Então, quando a gente está falando de sensores agora, a gente não vai querer usar os sensores que vai ter que colocar dentro de uma caixa para a explosão. E se a gente for fazer isso e ficar muito pesado, o manipulador não consegue levar. Então, fibra ótica é uma maravilha, porque ela é pequena e só tem luz, não tem eletricidade. Então, a parte de processamento, conversão para a eletricidade, você pode deixar no acaso, no invólucro a prova de explosão, mas aí ele fica numa base, ele não tem que ser na ponta do manipulador, pode ser na base dele. Então, para esse manipulador, a gente tem aqui, vou falar de dois casos de coisas que a gente desenvolveu, que um é um sistema eletrônico visual que usa um bando de fibras. Nesse caso, a gente usa, basicamente, os bandos de fibra, que é um grupo de fibras, só que são fibras coerentes, onde você consegue ver da entrada para a saída, as fibras estão alinhadas. Então, se você tem uma imagem numa face desse carro, você consegue produzir essa imagem na outra face. Aí você precisa de um sistema de lente para coplar ou para gerar a imagem na face. E na saída, você pode também usar um sistema relay para focar na tua câmara, ou você pode eliminar e aí simplificar colocando a própria saída da fibra acoplada no sensor. A gente optou usar esse reném nesses momentos iniciais porque a gente quer ter flexibilidade para a gente entender e configurar as coisas de tal forma que, mais para frente, a gente pode usar um bando rígido para fazer esse acoplamento direto no próprio sensor, mas a gente ainda não está fazendo. Então, essa parte daqui, que é a parte com a câmera chamada de proximal, e essa parte de salve. A gente fez o projeto para tentar ver para os requisitos de campo de visão e qualquer distância focal que a gente precisaria usar dependendo do tamanho dos bando que a gente usasse. A gente escolheu usar inicialmente, porque era mais rápido para receber, um bando de fibras óticas quáticas da SAHI, eles têm da ordem de 13 mil fibras, 2 milímetros, a gente vai mostrar as identicações aqui, a gente já tem um bando que está em processo de importação da SHOT, que vai ter um número de fibras diferente, de ordem diferente, aí são fibras de vidro, ainda não chegavam. E a gente desenvolveu vários adaptadores aqui para a gente poder trocar essas lentes, a gente acabou comprando as lentes que são M12, porque elas são menorzinhas e leves, mas a gente para esses primeiros estudos a gente colocou esses adaptadores para M1 para ter flexibilidade de trocar e ajustar parte, que vai poder ser integrado num tamanho bem menor no futuro. na parte do projeto na área de resolução, a gente resolveu superdimensionar a parte da ótica para colocar e no sensor ótico, para que a gente pudesse estudar realmente o impacto da fibra e das limitações que a gente vai ter. então todo o nosso sistema aqui está limitado pela resolução das fibras, certo? Isso foi feito por design porque é um experimento de prova de conceito que a gente quer entender as coisas. Então aqui tem o sistema de Millet e o tipo de resolução que a gente consegue quando a gente usa uma distância de trabalho de dois metros ou de meio metro. Uma coisa interessante quando a gente começou a mexer isso é que a gente estava preocupado que a gente fosse ter um problema de pixelização que fosse atrapalhar muito. Quando a gente mostrou os resultados preliminares para a Shell eles falaram assim nossa, já está ótimo, não dá para fazer um monte de coisa, já tem um monte de aplicação na cabeça aqui de como que a gente pode usar isso. Mesmo sem a gente ter feito ainda toda essa parte de pós-prosensamento preliminar os efeitos de pixelização. Aqui a parte da... A gente também analisou a parte de transmissão porque uma questão era esses bandos que a gente acabou usando inicialmente eles tinham um canal de rápido acesso para a gente eles tinham um metro e a gente precisava ver se a gente ia ter luz suficiente se a gente aumentasse para 3 ou 4 metros. Então a gente fez essa análise e isso daí resolve. Mesmo com a internação que tem de apopulamento mais a do próprio convênio da fibra não tem muito problema. a gente vê que vai ser viável fazer isso para movimentos ou aqui está um experimento de uma prova de controle aqui é o manipulador bem curtinho é uma das versões que a gente tinha desenvolvido onde você tem essas molas que são flexíveis com... parece uma coluna vertebral, né? Você tem os discos e tem a parte móvel e aqui na frente tem o adaptador esse adaptador que a gente colocou para colocar a lente o cabo com um bando de fibras de 2 milímetros ele está aqui ele vem daqui e passa aqui por dentro quando ele sai aqui ele vai para a parte de ótica e o sensor que ele pode estar desacopulado. Para a gente testar a capacidade disso daí ver se a qualidade das imagens estava adequada a gente foi numa ponta de processamento químico que tem lá no cenário a gente colocou esse manipulador olhando para um lado aqui para a esquerda você via esse skid quando você olha para esse outro você via esse outro skid de planta ótica que estão as imagens e aí a gente trocou as várias lentes que a gente tem e o buraco tem campos de visão diferente então uma pega esse símbolo maior acho que ele tem 5 milímetros uma de 16 milímetros pega esse daqui tem essas pequenininhas aqui que dão maior desculpa acho que 5 milímetros são essas aqui são as de 2 milímetros e para esse outro skid a gente vê isso esse daqui foi interessante porque a gente aqui a distância de trabalho está tudo mais ou menos na mesma faixa perto de 2 metros mas aqui pode ser a gente tem que ter uma quantidade de campo variável que vai varia dos 2 metros até uns 4 metros então aqui você vê usando essas diferentes lentes qual é o tipo de visão esse daqui não te dá muito detalhe você consegue ver a coisa toda então ele poderia ser adequado para uma navegação mas não necessariamente para uma inspeção se a gente quiser esse de 35 milímetros aí a gente já consegue ver com muito detalhe inclusive a leitura de instrumentos então você pensa naquela foto inicial que eu mostrei onde tinha aquela plataforma eles querem saber qual que é o qual que é o valor de pressão temperatura ou algum relógio que eles têm ali e quando não tem acesso você se coloca lá o manipulador faz a curva que precisar e isso daí já é adequado para eles já tem várias funções que são úteis no outro esquide a mesma coisa a gente vê que a gente está dá para ver alguns detalhes seja ver que já quando está mais longe se a gente está vendo melhor a parte da frente ou de trás a gente não consegue ver tudo dentro do mesmo campo de visão com essa lente tão pequena e a gente precisaria de um alto foco que a gente não deve que a gente não implementou a questão da pixelização era uma coisa que preocupava a gente você quer ver aqui você consegue ver que ela está linearmente limitando a imagem que se a vez de dar um zoom você vê que você está limitado no detalhe justamente pela pixelização da fibra certo para aumentar isso a gente tem que aumentar o número de fibras ou mudar a ótica e reduzir o campo de visão a gente tem que balancear isso dependendo daquilo que você quer então esse trabalho ainda são resultados preliminares mas eles mostram que a gente consegue ver a gente consegue girar esse manipulador e ter uma visão da ordem de 220 para 360 a gente consegue nesse plano aqui girar 360 graus e nesse daqui 220 graus isso aí seria uma coisa adequada para você ir numa região de acesso difícil e conseguir fazer a curva e fazer a inspeção na direção que você um outro aspecto que a gente está desenvolvendo foi um sensor de fibra ótica de vibração a vibração é um dos tipos de inspeção mais comumente feia também em instalações industriais você tem qualquer coisa de problema que você tem nos equipamentos ele vai se manifestar com uma vibração seja um desbalanceamento do eixo rotor ou uma captação ou o que for você consegue tirar bastante informação pelo espectro de vibração e numa população se você tiver vazamento você também vai ter uma alteração bastante significativa nesse aspecto de vibração perto da região de vibração então vibração é uma coisa interessante para a gente ter e acoplar nesse manipulador para poder ver então a gente pelas mesmas razões que no caso visual fibras óticas são bem interessantes sensores de fibra ótica a questão é como é que a gente vai detectar se a gente vê as tecnologias principais usadas em sensores de fibra ótica eles usam o fiber drag ratings ou sensores de espalhamento acústico que é esse papel acústico usando o Rayleigh ou pode ter o de Briluã ou mesmo o Ramã para temperatura eles têm em caso de Briluã mas todos esses interrogadores além de eles serem relativamente caros que não é um problema para achar eles são grandes são vários que são bem e pesados e tem um processamento relativamente lento o FBG nem tanto mas o acústico processamento é meio pesado então o sensor de macrobane que é um efeito muito simples ele é o mais fácil de interrogação e de integração num robô porque você vai porque você precisa só apenas de um laser e um detetor então é muito simples a implementação dele então para uma ponta de prova que você vai usar na cabeça do manipulador é bem interessante então aqui o macrobane não sei quanto são familiares com uma fibra na fibra você tem um núcleo que é que tem um índice de refração ligeiramente maior do que o índice de refração da casca a luz propaga com reflexão interna total se você faz uma curvatura muito acentuada você acaba violando essa essa condição de reflexão interna total e aí você tem um pouco de luz que escapa e você tem menos luz que é transmitida então apenas transmitindo isso você tem você consegue monitorar essa curvatura então como que a gente transforma isso num sensor de vibração então a gente faz uma bobina de fibra bota em contato com esse corpo o corpo que está vibrando você vai se você ele tiver uma base fixa aqui ele vai aumentar ou diminuir esse raio de curvatura e você vai ter uma modificação na quantidade de luz transmitida então qual que é o maior desafio não é o conceito o conceito é muito simples conhecido em termos de princípios há muito tempo mas aí como é que você integra isso uma coisa que possa ser uma coisa que você vai conseguir manter o contato aqui com essa ponta de prova para você ter essa mudança aqui e ao mesmo tempo proteger a fibra que é frágil a gente então trabalhou um pouquinho nisso aqui mostra a parte do sensor é só é muito simples mesmo você tem as bobinas de fibra a gente acabou fazendo só 3 voltas em torno de 25 milímetros com base nos resultados que a gente teve da atenuação em função do número de fibras e do diâmetro há um foto de ouro e um amplificador de transimpedância que depois tem um processador não tem nenhum segredo de fazer isso mas a parte do invólito dele é interessante porque a gente quer alguma coisa que proteja a fibra e que seja deformado então a gente fez um sistema com silicone onde a parte da fibra fica as bobinas de fibra ficam aqui dentro e o silicone tem que ser é interessante porque ele é deformado então se ele deforma ele também vai deformar transmitir essa deformação para a fibra mas isso não é suficiente porque você vai querer encostar na tua tubulação então você precisa ter algum tipo de mola que vai manter essa impressão aqui como ela interesse a gente quer que seja feito com impressão 3D então a gente acabou montando o sistema principal isso daqui é a primeira versão dele ainda não é a versão que vai ser industrializada não é industrializada mas que vai ser incorporada no protótipo final mas ela serviu para mostrar que a gente levou isso colocou na ponta do robô e fez uma demonstração e bateu várias vezes na tubulação ele resistiu brilhantemente conseguia medir a vibração se a gente encostasse isso daqui e alguém batesse com a caneta na tubulação a gente conseguia capturar o sinal e ele foi bastante resistente então os princípios básicos dele estão melhor ainda tem bastante engenharia para ser feita para tornar isso daqui um pouco mais robô mas como prova de princípio ele funcionou então aqui você vê como ele é acoplado nessa ponta desse robô esse daí já é um robô um pouquinho mais longo do que aquele que eu tinha mostrado antes aqui mostra só para ilustrar o ops aqui era só um exemplo antes de a gente colocar um braço articulado você vê que quando ele encosta uma coisa vibrando é um sinal bastante alto comparado com o que ele tem no recuso a gente fez uma comparou com os resultados de um vibrômetro comercial então a gente vê uma boa correlação tanto na parte do sinal rico-a-pico associado com a sensibilidade dele quanto também na parte da aceleração e displacement e para ver a resposta espectral a gente usou comparou com um acelerômetro e a gente vê o acelerômetro que está em azul o sensor está em vermelho que a gente vê que tem uma sensibilidade bem maior inclusive conseguindo ver mais armôrico do que conseguia com o acelerômetro que a gente mostrou que eles funcionam então isso daqui é só uma imagem de algumas coisas que a gente realizou e que a gente ainda está na pesquisa em andamento que a gente está fazendo com esse bom bom e agora fala um pouquinho ah e tem mais um aspecto esse é um aspecto um pouquinho mais sofisticado que é para modificar para medir e fazer toda a parte de reconstrução da forma então a gente tem aqui está vendo aqui na direita o o robô movimentado esse daqui é um dos robôs que a gente tem onde a movimentação dele está um pouco shake ainda está dando soquinhos mas você consegue fazer várias anões e aqui tem o tem o algoritmo de reconstrução que está sendo feito para você fazer então tem toda uma matemática para a gente fazer com sensores que estão distribuídos no corpo do robô para a gente poder ver então a gente tem técnicas que a gente faz com número de sensores discretos e a gente tenta reduzir o número de sensores para tornar o processamento mais leve mas a gente também tem umas técnicas onde a gente está fazendo esse sensor de forma totalmente distribuída ao longo do robô ainda está estudando os dois então essa é a parte do salt de robótese então agora eu vou mudar não vou falar de nada que a gente já fez estou falando do que a gente pensa em fazer e da implementação desse centro de tecnologia de centro de competências da Embrapi em tecnologias quânticas esse é um programa prioritário do MCTI que ele está sendo coordenado pela Embrapi com recursos da lei de TIC e a ideia deles é fortalecer e dar o primeiro passo nessa área de tecnologias quânticas e eles criaram um novo modelo que é diferente dos modelos tradicionais que a Embrapi tem onde você como que eles ajudam subsidiar pesquisa contratada pelas empresas para serem executadas nos centros de unanimidade de Embrapi esse daqui é diferente não é uma compreensão direta com o projeto de uma demanda da empresa mas é para desenvolver a infraestrutura e o conhecimento de base que você precisa para eventualmente lá na frente você ter demandas que justifiquem isso então aqui o foco não é na inovação em si mas na pesquisa mas também não é uma pesquisa puramente básica ela é uma pesquisa aplicável e a solução de um determinado tema e no nosso caso vai ser distribuição de chaves quânticas e não apenas distribuição de chaves quânticas mas não tem que ser com variáveis quantias é um projeto de 42 meses esse projeto tem essa parte de pesquisa que a gente vai chamar de PDI tem um plano associado com ele tem uma parte de aprendizado que vai ser feita então na parte de pesquisa é distribuição de chaves quânticas e tem uma parte que é formação e capacitação interna entende que existem algumas pessoas no Brasil que trabalham nessa área mas é um número pequeno e que pra você precisa de uma equipe mais desenvolvida que não existe então a gente vai ter uma parte de capacitação pra desenvolver esses projetos de PDI dessa área e tem a parte de aprendizado informação de recurso humano que associada com a parte de distribuição de chaves quânticas e com a parte de computação quântica tanto na área de software ou de computação quanto de hardware então a parte de computação vai ser só a área de educação e capacitação pra vocês entenderem um pouquinho da dimensão do CDQ no plano que a gente submeteu e que era uma demanda de todos os centros de competência a gente a gente tem que propor esse plano de PDI que é o que a gente vai fazer do ponto de vista de pesquisa tem um plano de capacitação que é esse outro que a gente fez e a capacitação externa formação de pessoal pra que esse pessoal existe mão de obra pra trabalhar não só naquilo que a gente está fazendo mas fora que possa ser absorvido pelas empresas existe um plano de associação tecnológica como é que a gente recruta a empresas que vão se interessar e contribuir financeiramente pra essa pesquisa e tem é uma é uma métrica a gente tem que ter um número de associações por ano pra gente continuar sem cadastrar e tem uma outra associada com a parte de atração e criação de startups e ampliação da infraestrutura não pode ter nada de construção mas a gente pode comprar equipamentos pra gente poder implementar isso daqui então a gente vai ter várias ações que a gente vai ter tentando ter que fazer contratação tanto de pesquisadores quanto bolsistas professores permanentes professores visitantes é estimulado e a gente quer que tenha bastante cooperação internacional e nacional então já vi aqui que a gente tem muita coisa de interesse comum aqui no Ecampus pra que a gente consiga estabelecer essas parcerias e é muito bom ficar visitando aqui periodicamente e ter que receber vocês por lá a gente tem a parte de capacitação em diferentes níveis tem a parte da nossa própria equipe profissionais da empresa empreendedores estudantes de graduação e técnicos e também e de posto e também a formação de técnicos deve estar tudo incluído nesse plano aqui de formação na parte das empresas associadas tem associadas as empresas e instituições de pesquisa as ICTs podem se associar a gente está fechando esse plano mas pra não necessariamente ser necessário aporte financeiro das ICTs pode ser contrapartida não financeira ou com as empresas tem que ser necessariamente um aporte financeiro as startups tem tem uma iniciativa a gente já está mais ou menos bem estruturado porque a gente tem uma boa incubadora e aceleradora então integrar isso daí e a gente vai ter montar então esses dois novos laboratórios um na área de distribuição para fazer pesquisa na parte de distribuição de áreas quânticas e a outra que vai ser para fazer a parte de treinamento e laboratório de aprendizado aqui eu nem preciso desse cartão aqui que ele é muito básico eu estou falando com gente que sabe bastante da parte de quântica provavelmente até mais do que eu em outros aspectos mas basicamente a questão vem do fato da necessidade dessa comunicação quântica do fato que você pode ter uma comunicação e você ter um hacker ou alguém que vai espionar isso e fazer essa escuta e interromper então a distribuição de chaves quânticas ela faz uso de propriedades quânticas dos fótons que permitem que você se isso daí ocorrer se essa escuta ocorreu você consiga saber e aí você pode colocar existem vários tipos de algoritmos e de protocolos utilizados cada um com características diferentes mas a ideia é poder usar isso daqui então isso daí é equivalente a quando você tem você fabrica um carro você pode mandar ele pela cegonha para as lojas mas você não manda as chaves certo porque senão seria muito fácil de roubar isso daí com a chave e logo um carro forte é uma analogia do que ocorre com a distribuição de chaves quânticas a motivação vem do fato de que com a computação quântica você já consegue quebrar os algoritmos clássicos de criptografia apesar de até alguns alguns esforços aí nesses algoritmos que sejam seguros até mesmo para a tarde de computadores que são quânticos mas a distribuição de chaves quânticas ainda é uma coisa mais do futuro ela já existe onde você consegue codificar as informações nesses qubits de forma ou que o modus para você fazer essa transmissão então dentro do nosso escopo como eu falei a gente vai fazer pesquisa na área de variáveis contínuas a justificativa para isso é que você consegue usar equipamentos já e componentes da base que você tem em comunicação tradicional por fibra ótica então tem uma vantagem tecnológica de você implementar e distribuir toda essa base a gente vai ter três linhas de ação uma na área de protocolos uma na parte experimental construir a bancada e outra na área de pós-processamento a gente tem um grupo associado ao AKPC que é os nossos supercomputadores lá que trabalha com a parte de processamento e eles conseguem embarcar tudo isso na RPG então inicialmente a gente vai fazer toda essa parte usando algoritmos nos supercomputadores uma hora que resolve ou que define e otimizar e isso aí a gente pode fazer a integração na FPGA na parte da bancada a gente vai reproduzir experimentos mas a gente vai pegar e construir os módulos fundamentais a gente vai fazer isso de uma forma modular e aberta para a gente poder testar as flexibilidades eventualmente a gente gostaria de habilitar isso para fazer a integração com o PIC então é uma tecnologia que a gente tem mas é uma coisa que seria interessante para a gente fazer a parceria vocês estão livres nessa área e na parte de protocolos a gente tem vários tipos de protocolos que a gente vai ver que a gente essa daqui é a equipe do meu laboratório hoje em dia hoje tem o William Rafael Jéssica e Malmari eles são funcionários hoje aqui tem alguns bolsistas já graduados que estão trabalhando com a gente e mais um bom dia de graduação obrigado gente obrigado foi excelente apresentação com a perspectiva do pessoal perguntas obrigado pela palestra foi muito interessante eu tenho que sair daqui a pouco eu queria só saber se vocês já têm o protocolo definido de que vocês vão investigar a gente ainda não tem ele definido vai ser parte dos primeiros meses para a gente definir mas a gente está querendo uma coisa que possa ser reconfigurável e a gente vai ter a infraestrutura física para a gente poder fazer codificação de fase para fazer ou fazer tipo pano dpsk e outros tentando ver uma infraestrutura inicial para a gente construir para fazer demonstrações mas essa parte do protocolo em si qual que é que a gente vai fazer a gente ainda não definiu e na realidade a gente não gostaria de ficar preso a gente não quer poder ter e testar porque a gente não quer só ou então eles até propor novos ou parceria com pessoas que propõem novos e a gente poder fazer implementação de fase e testar uma ideia essa de inclusive com as colaborações externas é para não ficar reduzido se fosse para criar só um ar não é ponto comercial e a cada dos anos a gente quer poder fazer essa análise eu queria colocar uma questão depois que você mostrou todos esses desenvolvimentos que vocês já fizeram como é que você vê a questão do potencial da gente tornar esses produtos por exemplo que vocês já estão desenvolvendo mais competitivos você mencionou o caso da Shell que para eles tanto faz o valor porque sempre tem recurso para pagar mas você deu o exemplo da FMG e o equipamento que eu tive em algum contato recentemente eu sei que ele custa 2,6 bilhões de reais eu não sei qual a empresa que eles estão vendo é nessa ordem 1,6 milhão 1,6 milhão eu imagino que você mostrou a foto ali eu nunca vi o protótipo ainda não sei o quanto de tecnologia estrangeira tem ali do ponto de vista qual lei que eles usam quais os espelhos é os componentes são todos importados todos importados e aí você estava ajudando sobre impostos sobre competitividade da duça brasileira se vocês estão olhando para isso de alguma forma de ter essa redução de base que permita que esses produtos sejam bom ou sejam um modelo americano que você fabrica tudo na China e traz a tecnologia para cá pode funcionar até um certo momento você tem um planejamento uma discussão pelo menos em tentar nacionalizar algumas dessas coisas no modelo que essas organizações se tornam competitivas a gente falou do ProLab de exoótica o Brasil não consegue produzir uma exoótica mais barata que a ProLab ou não vai sempre produzir nem exoótica até os postinhos até os postinhos a gente acaba importando porque é mais barato que o que eu estou fazendo mas o que essa CNI se eles veem a oportunidade de ter uma indústria local que possa pelo menos qualquer coisa vai vir eu vou perguntar isso em geral claro que todo mundo vai falar que sim que quer e tudo mais de uma forma mais pragmática o que a gente e mais prática do que a gente vê é que existem demandas para nacionalização existem várias demandas então várias empresas que vêm eles vêm que tem para a gente conversa algumas contra a frente outras não eles têm concepção de um produto a gente sabe que tem similar no mercado internacional às vezes tem similar no Brasil importado e aí eles ficam vendo como que é a parte de nacionalizar mas ainda na parte de acento porque a indústria de base fundamental ainda está a gente não tem um esforço muito grande a gente não vai comprar LED feito nacional a gente pode integrar neles que são feitos ou os lasers de diodo ou os porque você precisa de uma infraestrutura uma FAB uma coisa que é um investimento muito grande que a gente não tem aqui mas a parte toda então onde é que a gente para onde é que a gente começa nesse caso para a gente fazer essa nacionalização a parte de integração é o mínimo que a gente iria fazer e a gente nem está fazendo isso muito do meu foco é nessa parte de integração porque nem isso a gente está fazendo quando a gente olha para o porto que a FAB está comercializando ele é muito raro mas a gente não desenvolveu o espectrônio o espectrônio da Andor de ponto de linha certo a gente não vai fazer não tem que desenvolver depois eu vou desenvolver o espectrônio eu vou desenvolver todas as gradas de integração os motores de par a gente pode fazer isso mas é um esforço muito grande para a gente fazer e no caso deles não é o interesse o interesse o fomento que eles tinham para fazer essa parte da integração agora a eletrônica a gente desenvolveu certo a controladora deles que eles usavam o laboratório deles era uma controladora que precisava 90 mil dólares super de ponto com uma flexibilidade enorme que não era necessária para você controlar esse equipamento então a gente desenvolveu toda a eletrônica desse controlador para poder fazer para fazer o produto deles e tornar o produto mais acessível porque não não poderia ser dessa forma mas o laser também que no caso do sistema deles quando a gente desenvolveu a gente executou por um laser de alineônio debatemos na época se queria o laser de alineônio ou de um de solid state o laser de alineônio antigamente a gente não conseguia comprar da Opto não sei se ainda tem o Opto os 8 e os 8 baixos não sei mais o que tem mas foi uma prática não foi esse produto deles onde eles veem a tecnologia de ponta e inovadora que eles têm é na ponta então o instrumento é para viabilizar essa ponta e para integrar ele para fazer um instrumento de integração tem bastante noval ali e bastante parte mas na área de integração dos componentes não na área de desenvolvimento deles porque foi desenvolvido é uma coisa que a gente não a gente não foi um projeto separado que eles têm é justamente na ponta na nonantena deles é onde eles consideram que era o normal eles têm já umas 10 patentes nessa nonantena Perguntas? a BID chegando a BID chegando vai fazer uma mudança a BID a BID não sei os chineses são mais difíceis não sei como vai ser ainda a gente vai ver eles a gente trabalha eu trabalho muito com a foto então mas a gente não trabalha a chapa forte a gente trabalha com a Renault a gente trabalha com a GM a gente tem várias dessas empresas que a gente a gente tem um setor lá no Cimatec de engenharia automotiva ele tem uma série de projetos que eles lideram tanto na área de exaustão de combustíveis quanto na área de motores tem bastante projetos lá a gente está cortejando a BID que é tomar mais dinheiro para o projeto mas a gente ainda não tem nada definitivo minha experiência é pessoal não do Cimatec é que é muito difícil trabalhar na chines porque eles eles falam assim o cliente é rei e eu sou o cliente eu sou um rei muito grande então é complicado é fácil para conseguir fazer mas está rolando a real não tem não sei o pedido que vai ter opções então não sei como é eu tenho só uma última pergunta bom ninguém mais se pergunta tem deixa eu só colocar a minha já te passo vocês falaram de criptografia de distribuição de chaves com sistemas de variáveis contínuas mas minha pergunta existe também margem para vocês fazerem criptografia pós-plântica porque essencialmente é algo que tecnologicamente é mais acessível você muda o produto é então o que eu estava estava falando para o Gustavo mais cedo é que a gente vê esse centro de competência não como objetivo final mas como um passo certo um passo para a gente começar fazendo essa parte e trabalhar nessa área de tecnologia a gente já tem outro passo que a gente deu foi com o LHCC e o emodulador plant então é uma área que a gente quer progredir mas a gente tem e conseguiu esse contemplado com esse selecionado para esse centro de competência mas não é o objetivo final o objetivo final nunca termina você quer mais coisa que expandir que você tem na área de criptografia em geral eu acho que tem interesse mas a gente é muito pragmático os interesses existem em gerais estratégicos e a gente vai vendo mas a hora que a gente consegue um financiamento mais específico a gente dá um foco maior levando em mente que tem então eu acho que essa parte da criptografia eu posso plantear vai ver mas a gente não tem nenhuma iniciativa diretamente nesse momento vai ter interesse e o diretor sempre fala assim lembre-se que esse negócio da IA é porque a gente foi libertado de mexer em computação quântica nesse centro porque vocês querem a computação quântica vocês fazem mas é separado tudo bem isso também não vai deixar de fazer para fazer mas se você fala assim é um não passo a gente consegue um pedaço do que é na cabeça do serviço que a gente precisa se a gente está continuando a gente e o CIMATEC é muito pragmático se tem demanda tem dinheiro se tem demanda não tem dinheiro escorre para o dinheiro mas é assim é sempre a causa do dinheiro é muito pragmático acho que vem dessa conexão forte com a indústria que tudo tem que ser tem essa com esse mesmo que vem é muito legal a apresentação obrigado eu achei muito inspirador mas é porque curioso quanto a a gente tem muito bem essa questão do financiamento da contrapartida dentro desses projetos então quanto desse financiamento vem da empresa que está no processo quais as outras fontes como tem a FIEM que tipo de contrapartida tem empresa que está por exemplo nesse projeto com a Ford você falou que a Ford vai lá você coloca por onde é aqui mas em princípio ela pode desenvolver uma torna uma parte aqui e não serve para você isso aqui não existe restrição ela pode fazer o projeto tem essa ou não tem restrições aqui tem e tem várias restrições mas elas não são uniformes como eu falei isso é uma técnica bem pragmática o dinheiro é uma frase então o que acontece no modelo de atuação da gente a gente pode ter comprovação direta empresa vem e é uma determinada coisa a gente acha que é uma coisa que é interessante para a gente eles compravam a gente e a gente está prestando isso como um serviço e fazendo a contratação direta o serviço terceiro eles fazem e a gente faz esse é o modelo tem o outro que você tem que usar linhas de fomento certo e aí cada linha de fomento tem uma regra diferente então então se você vai fazer com a ANP eles tem lá todo o manual de regras que tem as empresas tem que gastar um tanto lá de um determinado montante em P&D eles tem que fazer internamente ou contratar com ICPs ou com outras instituições e aí eles fazem isso daí tem regras do que pode ser financiável e do que não pode ser financiável por exemplo na ANP você pode comprar computador pelo pela Embrapis você não pode comprar computador certo e aí são as empresas da ANP que na lei de TIC eu acho que é semelhante também as empresas desses setores elas tem que gastar um determinado dinheiro do P&D e se eles não gastarem eles pedem os incentivos fiscais então eles vão investir esse dinheiro para ter os incentivos fiscais que eles têm e eles selecionam as ICPs os projetos que eles querem e aí se eles vão ter que gastar dinheiro eles procuram pegar gastar o dinheiro em projetos que são úteis para eles a menos que eles não saibam o que eles querem mas às vezes eles gastam em qualquer coisa mas em geral eles querem alguma coisa que eles acham que vão ter gastar o dinheiro vão gastar em alguma coisa que eles beneficiem então aí tem e tem regras aí que variam de cada instituição tem o modelo da Embrapi que é um modelo que é um modelo diferente a Embrapi ela faz ela dá a empresa tem que pagar tivemos metade dos custos financeiros a Embrapi paga outra metade até o máximo você tem que ver o valor total do projeto o valor total do projeto tem a parte financeira mas a contrapartida econômica a instituição o ICT dá só a contrapartida econômica então se você dividisse por três era um terço um terço para a Embrapi um terço para a ICT com contrapartida econômica e um terço para a empresa mas isso daí varia não é sempre assim então a quantidade depende de quanto que a contrapartida econômica da ICT pode ser justificada então às vezes a empresa tem que pagar mais mas esse não é um modelo único para em startups e empresas até um certo valor ou microempresas ou empresas sem dúvida tem um pote lá eles podem eles podem ter fazer uma parceria em Indrapi combinado com o Sebrae e aí eles tem que pagar só 10% para uma empresa mas assim de um projeto que pode ter um limite máximo então se é um projeto de até 600 mil 700 mil reais ou 600 mil financeiro a empresa tem que dar só 60 mil certo e aí o resto tem um tanto da Indrapi um tanto grande do Sebrae acho que vem até uns 300 mil da Sebrae e depois e mais o resto da 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 Indrapi então existem vários modelos mas sempre o mesmo que a gente tem esse centro de competência vai ser um modelo bem diferente onde eles querem fazer uma associação tentando limitar algumas coisas que existem nos Estados Unidos e em outros locais onde você faz nessa associação as empresas são empresas do mesmo ramo que tem um interesse comum elas dão um dinheiro e elas são membros da associação como elas elas ficassem sócias do clube e aí elas têm algum benefício esse benefício pode ser em treinamento pode ser em licenciamento do PI que vai ser gerado esse daí é um modelo novo que eles estão propondo e que com certeza quando daqui a três anos vai ser diferente do que é hoje porque ainda não foi implementado eles não sabem como isso daí funciona e os problemas que vão ter então o que está tendo proposto hoje é só um primeiro passo e vai ser ajustado no futuro com certeza porque não é fácil justificar captar e convencer a empresa brasileira a colocar uma coisa para um estudo ainda mais básico apesar de ser aplicado e focado mas ainda mais básico e sem benefícios diretos então o empresário brasileiro não é muito chegado antes daí então a gente está tentando estruturar as coisas onde esses benefícios vêm não em coisas ainda abstratas que eles não sabem o que é uma PI que possa vir para o futuro mas em termos de educação e outros benefícios que a gente possa dar para a forma mais importante Oi então sobre aquela divisão que você mostrou que a Oxima Tech fez entre o investimento que vocês estão fazendo entre criptografia e computação de criptografia tinha uma divisão de 80 a 20% é tinha uma área de educação isso aí isso vocês a Oxima Tech fez essa divisão porque vocês esperam que vai ter mais dinheiro e empresas interessadas em cooperações nessa área em relação a outras contas que sim no futuro próximo e médio prazo olha esse processo de credenciamento foi uma novela já tem um que vai o que que acontece na primeira chamada da Engravi eles as pessoas propõem um projeto e tudo mais aí eles dão eles fazem uma visita eles fazem e aí eles dão um feedback nesse projeto e eles falam o que eles gostam o que eles não gostam o que eles querem o que eles não querem isso não foi feito só com a gente foi feito com todas as instituições e aí eles abrem uma outra fase de missão pra gente incorporar esse feedback deles então o nosso projeto inicial ele era bastante abrangente porque a gente já tinha um pé na parte de computação quântica então a gente queria fazer algumas coisas em computação quântica e começar a atuar mais nessa área de comunicação quântica e eles não quiseram a parte de computação quântica porque exatamente eu não sei aí a gente então aí nessa submissão a gente focou na parte de comunicação quântica mas como eu falei a gente tem outras atividades associadas com computação quântica existe demanda mas no setor financeiro mas também o petroquímico tem interesse tem outras aplicações na parte de computação quântica na parte de software na parte do hardware ainda é mais difícil porque existem poucos computadores quânticos ainda não sabem qual o caminho que vai seguir globalmente mas a gente inicialmente queria fazer menos e mais coisas menos coisas de mais coisas e a gente acabou tendo que refazer o plano para fazer mais coisas de menos menos as perguntas bom se a gente não tiver mais perguntas vamos agradecer também bem para fazer